Fala aí, Raiders! Tudo certo? Tudo em paz? Vou mostrar pra vocês como fazer 100% da área, Templo da Montanha, de um jeito rápido e fácil. Aqui no reboot de Tomb Raider, existem mapas de tesouros. Às vezes, eles estão escondidos no cenário, às vezes, estão dentro de tumbas opcionais. Dependendo do tamanho da área, podem haver até dois mapas para serem coletados. Se vocês coletarem esses mapas, todos os coletáveis da área vão aparecer no mapa particular de vocês. O mapa de tesouro dessa área está em uma caverna atrás de uma cachoeira. Pra gente chegar lá com mais facilidade, vamos usar o acampamento como ponto de referência, ok? O acampamento está aqui, atrás de mim, beleza? Vou descer essas escadas aqui na frente e vou cair nesse córrego aqui à direita. Eu vou encontrar uma caverna atrás dessa cachoeira, bem aqui, ó. Eu vou encontrar uma caixa de fragmentos. E do lado direito, eu vou encontrar um caixote e o mapa vai estar em cima dele. Show! Pegamos o mapa. Agora basta selecionar os itens com o marcador no seu mapa e usar o instinto de sobrevivência para pegar todos eles. Eles estarão marcados com um símbolo azul. Os desafios já são mais complexos. Eles não aparecem no mapa, mas brilham com o instinto de sobrevivência. O desafio piromaníaca não é tão difícil de ser concluído, uma vez que existem várias lanternas espalhadas por essa área. Nesse vídeo eu vou mostrar onde estão as lanternas mais fáceis, ok? Tem uma lanterna perto de um tesouro GPS que você coletou. Ele está dentro de um templo japonês de madeira. Beleza, 2 de 5. A próxima lanterna está bem em cima do acampamento, ok? Exatamente em cima. Se você olhar bem para o alto, você vai encontrar a lanterna ali, perto daquelas folhas ali no alto. Beleza, 3 de 5. A próxima lanterna está em um canto bem isolado. Ela está do outro lado de um tronco caído, que a gente pode passar por cima se equilibrando. Você não precisa se equilibrar até o outro lado, basta atirar na lanterna daqui. Beleza, 4 de 5. Tem também mais uma lanterna no templo onde você encontrou uma relíquia. Vai estar pendurado no alto, do lado de fora do templo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um grande beijo e até a próxima. Fui!